O fascínio de uma fotografia muitas vezes reside em sua capacidade de capturar momentos fugazes que, de outra forma, poderiam escapar de nosso alcance. Essas raras fotografias oferecem um vislumbre tentador do desconhecido, transformando cenas cotidianas em imagens e histórias cativantes. Seja uma exibição celestial inesperada ou uma forma inexplicável na névoa, essas imagens provocam admiração e espanto, nos impulsionando a explorar seus segredos. Junte-se a nós enquanto aprendemos sobre os 12 mistérios que cercam alguns fenômenos únicos capturados em uma fotografia. Número 1. O monstro marinho da Ilha Hook Uma curiosa série de fotografias surgiu da Ilha Hook em Queensland, Austrália, em dezembro de 1964, gerando uma mistura de medo e fascinação ao redor do mundo. Um fotógrafo francês chamado Robert Lerke e sua família estavam explorando a remota baía de Stonehaven, quando encontraram uma criatura gigantesca, parecida com um girino, repousando em águas rasas. A criatura, estimada em mais de 23 metros de comprimento, tinha olhos grandes e fixos e uma boca ameaçadora e escancarada. Lerke, inabalado pelo perigo potencial, tirou várias fotografias enquanto a criatura permanecia imóvel, como se estivesse descansando, ou talvez esperando. A cada clique da câmera, o mistério se aprofundava, deixando o mundo a se perguntar se aquilo era um raro avistamento de um monstro marinho desconhecido, uma espécie não descoberta ou uma farsa elaborada. Contra o cenário imaculado da Ilha Hook, a fotografia se espalhou como fogo, desencadeando debates entre especialistas marinhos, criptozoologistas e céticos. Alguns concluíram que a criatura poderia ser uma espécie desconhecida, uma enguia grande ou um animal marinho distorcido pelas condições subaquáticas. Outros sugeriram que as imagens foram encenadas, apontando inconsistências, como o contorno excessivamente claro da criatura ou a posição conveniente do barco para um enquadramento perfeito. No entanto, apesar do debate, a história permanece nos anais da criptozoologia. Seja uma farsa engenhosa ou um encontro genuíno com o desconhecido, o monstro marinho da Ilha Hook continua sendo um dos enigmas mais inquietantes capturados em filme, despertando curiosidade e desconforto mesmo décadas depois. Número 2 – As luzes de Phoenix Com o fenômeno das luzes de Phoenix, o que realmente é emocionante é que mais e mais pessoas credíveis vieram a público. Em 13 de março de 1997, o céu noturno sobre Phoenix, no Arizona, tornou-se o cenário de um dos eventos mais intrigantes e debatidos na ufologia moderna. O aparecimento de uma estranha formação de luzes, que se estendia pelo horizonte, fez com que os moradores olhassem para cima, atônitos. Testemunhas descreveram-na como uma formação em forma de V, abrangendo quilômetros com uma série de orbes brilhantes que pareciam se mover de forma uniforme, sugerindo que faziam parte de uma única nave sólida. Peguei minha câmera de vídeo e corri para a varanda. Fotógrafos amadores correram para suas câmeras, capturando o que mais tarde seria conhecido como as luzes de Phoenix. O mistério inquietante se aprofundou quando vídeos e fotos amadores capturaram as luzes, que permanecem como algumas das evidências mais convincentes de OVNIs até hoje. Este é o maior avistamento em massa da história e um dos principais casos de OVNIs de todos os tempos. Nos dias que se seguiram, debates ocorreram, atraindo tanto céticos quanto crentes para um turbilhão de controvérsias e intrigas. Essas fotografias, granuladas mas convincentes, tornaram-se símbolos icônicos de um evento que desafiava explicações fáceis. O que tornou as luzes de Phoenix ainda mais assustadoras foram os testemunhos de milhares de pessoas que alegaram ter visto as luzes em primeira mão. Relatos chegaram de todo o Arizona, descrevendo um fenômeno que durou horas, movendo-se silenciosamente e sem esforço pelo céu. O ceticismo público cresceu ainda mais quando oficiais militares afirmaram que as luzes eram sinalizadores lançados durante um exercício de treinamento na área de Barry Goldwater, a oeste de Phoenix. No entanto, muitos que viram as luzes em primeira mão insistem que o que testemunharam não era uma aeronave convencional ou sinalizadores, mas algo extraordinário. Numerosas testemunhas oculares, incluindo fontes credíveis como o ex-governador do Arizona, Fife Simington, registraram suas descrições das luzes como inexplicáveis, acrescentando peso à crença de que o evento envolveu algo além da tecnologia humana. Até hoje, as luzes de Phoenix permanecem um mistério gravado nos anais da ufologia, um testemunho do fascínio duradouro por fenômenos inexplicáveis e pela persistente busca por respostas além de nossa compreensão terrestre. O encontro com as luzes de Phoenix não é o primeiro avistamento em massa de óvnis na história. Número 3. O astronauta de Solway Firth Em um dia ensolarado de maio de 1964, Jim Templeton, um fotógrafo amador e bombeiro, fez um passeio com sua esposa e sua filha pequena para a tranquila Solway Firth, em Câmbria, Inglaterra. Os campos abertos e os pântanos eram perfeitos para capturar momentos familiares ternos. Então, Templeton decidiu tirar uma foto de sua filha Elizabeth, que estava orgulhosamente vestida com seu novo vestido de babados. Mas, quando as fotos foram reveladas, uma imagem se destacou imediatamente, e não pelos motivos que Jim esperava. Atrás de sua filha, aparentemente flutuando no fundo, estava uma figura que parecia estranhamente fora de lugar, vestida com o que parecia ser um traje espacial branco e volumoso. A figura, posteriormente apelidada de astronauta de Solway Firth, deixou não apenas Templeton perplexo, mas o mundo inteiro. Com seu capacete reflexivo e postura rígida, a figura gerou debates intermináveis, alimentou teorias da conspiração e, claro, encantou os entusiastas de OVNIs. Templeton jurou que não havia mais ninguém presente quando ele tirou a foto, o que aumentou ainda mais o mistério da inexplicável presença da figura. O estranho astronauta parecia desafiar a lógica, especialmente porque a imagem foi analisada por técnicos da Kodak, que verificaram que ela não havia sido adulterada ou manipulada. No entanto, isso só aprofundou o mistério, já que nenhuma explicação plausível surgiu. O incidente ficou ainda mais estranho quando Templeton mais tarde afirmou que dois homens de ternos escuros, semelhantes aos homens de preto, o abordaram após a foto ganhar atenção. Esses homens supostamente o questionaram, pedindo detalhes sobre onde e como a fotografia foi tirada, e misteriosamente desapareceram após Templeton se recusar a cooperar mais. À medida que a fotografia ganhava atenção global, alguns argumentaram que o astronauta não era outro senão a esposa de Templeton, de costas para a câmera e parcialmente superexposta devido à luz do sol intensa. No entanto, os crentes no sobrenatural se recusaram a aceitar essa explicação mundana, apontando que a cabeça da figura parecia estar flutuando e protegida por um capacete, não apenas uma forma humana distorcida. Adicionando combustível ao enigma, a foto de Templeton coincidiu com um teste falho do míssil Blue Streak na Austrália, onde técnicos alegaram ter visto duas figuras igualmente misteriosas no dia do lançamento, levando muitos a ligar os dois incidentes. Em meio a todo o drama, ninguém pareceu se preocupar com os efeitos de tal fenômeno em Templeton e sua família, ou o que eles devem ter sentido naquele dia. Até hoje, o astronauta de Solway Firth continua sendo um mistério não resolvido, ecoando ao longo dos anos como tanto um símbolo de anomalias fotográficas, quanto uma história repleta de intriga, onde um simples passeio em família se transformou em um dos casos paranormais mais intrigantes e debatidos da história. Número 4, o Cavaleiro Negro. Explorações espaciais sempre estiveram envoltas em mistério, mas a foto do satélite Cavaleiro Negro é uma das imagens mais assustadoras já capturadas nos anais da exploração espacial. A fotografia, trazida à atenção pública pela primeira vez em 1998, foi tirada pela NASA durante a missão STS-80-8. O que ela mostra é um objeto escuro e de formato irregular orbitando a Terra, aparentemente desligado de qualquer atividade humana conhecida. Enquanto alguns o descartam como um mero pedaço de detrito espacial ou um cobertor térmico descartado, a lenda em torno desta fotografia é muito mais rica. Muitos afirmam que este objeto, apelidado de satélite Cavaleiro Negro, é uma sonda extraterrestre antiga, monitorando a Terra há mais de 13 mil anos. A lenda se origina dos sinais de rádio de Nikola Tesla, em 1899, que alguns acreditam terem sido interceptados deste mesmo objeto, estabelecendo a base para uma história que se estende por décadas de teorias da conspiração. A foto gerou debates, atraindo não apenas entusiastas de objetos voadores não identificados, mas também comunidades científicas, cada uma com sua própria perspectiva sobre a misteriosa presença à espreita na órbita terrestre baixa. Além disso, o mistério se aprofunda com os relatos variados daqueles que estudaram o objeto. Entusiastas do rádio, por exemplo, apontam sinais incomuns que afirmam serem transmitidos por este satélite, ligando-o a uma suposta civilização antiga que uma vez se comunicou com ele. Enquanto isso, especialistas que analisaram a fotografia descrevem o objeto como tendo uma forma distintamente incomum, não se encaixando na aparência típica de detritos espaciais. Ainda mais curioso é a falta de informações válidas sobre sua origem. Alguns argumentam que, se fosse um objeto feito pelo homem, teria sido catalogado como outros detritos espaciais, mas não existem tais registros. Este mistério duradouro, combinado com as evidências visuais convincentes na fotografia, elevou o satélite Cavaleiro Negro de uma mera imagem a um símbolo de fenômenos inexplicáveis que continuam a confundir e provocar curiosidade em igual medida. Seja um relicário de uma civilização perdida, um pedaço de tecnologia interestelar ou simplesmente um artefato mal identificado de atividade humana, o Cavaleiro Negro mantém uma estranha presença em nossa consciência coletiva, nos lembrando de que existem mistérios além de nossa compreensão. Número 5 – A silhueta de Lord Castamere A fotografia de Comber, capturada em 1891 por Miss Sybil Corbett, mostra uma figura fantasmagórica e semi-visível sentada em uma cadeira na abadia de Comber. Tirada durante o funeral de Wellington Henry, segundo o visconde de Combermere, acredita-se que a imagem represente o fantasma dele. Durante a longa exposição da fotografia, ninguém estava presente na sala, ainda assim uma figura tênue, que se assemelha a Lord Combermere, apareceu. Apesar do ceticismo inicial e das alegações de fraude, a foto misteriosa continua sendo um caso convincente de fotografia de espíritos, alimentando debates sobre manifestações fantasmagóricas e o sobrenatural. Desenterrada em um obscuro fórum online por volta dos anos 2000, essa imagem é envolta em uma história misteriosa que tanto confundiu quanto aterrorizou aqueles que a encontraram. Seu rosto, parcialmente obscurecido pela sombra e marcado por olhos assustadoramente vazios, exala uma aura de angústia que beira o sobrenatural. O visual perturbador é ainda mais inquietante pelo fundo, uma velha mansão mal iluminada, com retratos desbotados, papel de parede em decomposição e um inexplicável tom avermelhado que parece sangrar para dentro do quadro. Embora inicialmente descartada como mais uma farsa da internet, as origens da fotografia de Lord Castamere foram ligadas a uma esquecida propriedade nobre no norte da Inglaterra. Registros históricos do final dos anos 1700 descrevem a linhagem de Castamere como amaldiçoada, com contos de mortes assustadoras, herdeiros desaparecidos e sons estranhos que atormentavam sua mansão em ruínas. Pesquisadores que tentaram desmascarar a imagem descobriram que o nome Castamere estava realmente conectado a lendas locais de uma família amaldiçoada, cuja mansão misteriosamente pegou fogo, deixando para trás apenas rumores de aparições fantasmagóricas. Mas a história não termina aí. Várias pessoas que examinaram a fotografia afirmam ter vivenciado eventos perturbadores depois, sussurros à noite, figuras sombrias na periferia de sua visão e distúrbios eletrônicos bizarros. O caso ganhou notoriedade ao longo dos anos, atraindo investigadores paranormais, teóricos da conspiração e caçadores de emoções para sua teia. Alguns afirmam que a própria fotografia é um objeto amaldiçoado, com sua influência se infiltrando, através das telas e na vida daqueles que a observam por muito tempo. Outros sugerem que a imagem é um vislumbre de uma dimensão onde tempo e realidade se confundem, com Lord Castamere servindo como um sentinela, um aviso ou um prisioneiro de forças que não compreendemos. Seja a foto uma fabricação astuta ou algo muito mais sinistro, ela continua a evocar uma estranha fascinação. Serve como um lembrete da linha tênue entre história e mito, deixando uma pergunta arrepiante. E se algumas sombras do passado ainda permanecem, esperando que as notemos? Número 6. As luzes do Vale Hessdalen. Nas remotas colinas do centro da Noruega, o Vale Hessdalen, há muito, é palco de um dos espetáculos de luzes mais enigmáticos do mundo. Desde o início dos anos 1980, estranhas esferas luminosas têm dançado nos céus, piscando em tons vibrantes de amarelo, vermelho e branco. Essas misteriosas luzes podem aparecer de repente, pairar no lugar por minutos ou cruzar o céu noturno com velocidade impressionante, deixando residentes e pesquisadores perplexos em busca de explicações. Capturados em inúmeras fotografias e vídeos, esses fenômenos atraíram cientistas e viajantes curiosos, todos esperando desvendar o enigma. No entanto, apesar de décadas de observação e estudo, as origens das luzes de Hessdalen permanecem envoltas em mistério. As teorias variam de plasma atmosférico a flutuações eletromagnéticas na singular composição geológica do vale, mas nada conclusivo foi comprovado. O brilho hipnotizante continua a desafiar a ciência convencional. Convidando à especulação, sobretudo, desde experimentos militares secretos até atividade extraterrestre. A intriga se aprofunda quando se explora os esforços de pesquisa dedicados ao estudo dessas luzes. Um projeto de pesquisa, conhecido como Projeto Hessdalen, foi lançado em 1983, levando a uma quase contínua monitoração dos céus do vale. Instrumentos sofisticados foram instalados para rastrear os movimentos das luzes e analisar suas características. Apesar dos esforços, o que os pesquisadores descobriram levantou mais perguntas do que respostas. As luzes exibiam comportamentos que pareciam quase inteligentes, mudando de direção em resposta à presença humana ou parecendo interagir entre si em padrões complexos. Os moradores contam histórias dessas esferas luminosas aparecendo quase de forma brincalhona, como se estivessem provocando os observadores que ousam assisti-las. Mesmo com a tecnologia moderna à disposição, os cientistas ficam com dados que teimosamente se recusam a se encaixar nos modelos existentes da física. Número 8. A raia gigante do Capitão Kahn Esta fotografia, capturada por Kahn em 1933, mostra uma criatura suspensa na água que desafia explicações simples. Kahn, um magnata têxtil de Nova York, estava em uma viagem de pesca de lazer na costa da Flórida, quando alegou ter encontrado uma criatura semelhante a uma arraia gigante. Quando ele tirou a foto, ela foi inicialmente apresentada como evidência de um enorme monstro marinho. A fotografia revela uma criatura estranha, quase etérea, com suas largas apêndices em forma de asas, espalhadas de maneira elegante, mas fantasmagórica, lançando uma silhueta assustadora contra o pano de fundo do oceano. A figura sombria parece grande demais para ser uma arraia típica, levantando dúvidas e debates. À medida que a fotografia circulava, ela capturou a imaginação do público, gerando comparações com criaturas marinhas criptídeas, frequentemente relegadas ao folclore e ao mito. No entanto, apesar desses rumores, a fotografia de Kahn permanece como uma das peças visuais mais convincentes que sustentam a crença de que os oceanos podem abrigar criaturas antigas desconhecidas pela ciência. Críticos e especialistas marinhos, desde então, têm examinado a imagem, dissecando cada detalhe granuloso na tentativa de descartá-la como uma fraude exagerada ou um simples truque de perspectiva. Alguns argumentam que é apenas uma arraia gigante, exagerada pelo ângulo e pela iluminação da foto. No entanto, outros apontam para características na fotografia que parecem inconsistentes com espécies conhecidas, como o formato irregular do corpo e as linhas indefinidas entre suas nadadeiras e o torso. Essas anomalias deixaram espaço para especulação, permitindo que a fotografia permanecesse no reino do inexplicável. Embora Kahn nunca tenha buscado fama com a imagem, seu impacto reverberou na cultura popular, inspirando até mesmo interpretações hollywoodianas de monstros marinhos ao longo dos anos. À medida que os estudos oceanográficos avançaram e mais foi compreendido sobre a vida marinha, a autenticidade da fotografia continuou misteriosa. Número 9 – O Esquadrão de Sir Goddard Em 1919, uma fotografia de um esquadrão da Real Força Aérea Britânica emergiu, deixando as pessoas perplexas e despertando sussurros sobre o paranormal. A imagem, tirada no campo de aviação da Estação Aérea Naval Real, em Cranwell, Lincolnshire, mostrava o esquadrão de Sir Victor Goddard posando orgulhosamente em uniforme. À primeira vista, a foto parece ser uma imagem rotineira de um grupo de aviadores que serviram juntos. No entanto, ao olhar sobre o ombro de um dos homens na última fileira, um rosto fantasmagórico surge, olhando diretamente para fora da imagem com uma clareza assustadora. Este rosto misterioso foi inconfundivelmente identificado pelo esquadrão como o de Freddy Jackson, um mecânico de aviação que havia morrido tragicamente dias antes em um acidente envolvendo uma hélice de aeronave. A parte assustadora, a foto foi tirada após a morte de Jackson, no próprio dia de seu funeral. Sua presença na foto, apesar de já ter falecido, gerou uma enxurrada de especulações sobre se o aviador falecido estava fazendo uma última aparição com seus camaradas. À medida que a história se espalhava, o mistério se aprofundava. Os homens na foto estavam convictos de que o rosto era o de Jackson e não tinham explicação para como sua imagem apareceu ali. Nenhuma artimanha tecnológica da época poderia explicar o detalhe vívido do semblante fantasmagórico, completo com características reconhecíveis capturadas de maneira tão natural entre os vivos. Alguns teóricos sugeriram uma forma de fotografia espiritual, onde os mortos poderiam imprimir-se no filme. Outros inclinavam-se para a ideia de que o fantasma de Jackson, sem saber de sua morte, simplesmente continuou com suas tarefas, juntando-se ao esquadrão para uma despedida final. Especialistas argumentam que o rosto foi resultado de uma dupla exposição, embora isso também não explique o timing sinistro e a impressionante semelhança. Até hoje, a fotografia permanece como uma das peças mais arrepiantes e enigmáticas de evidência, que sugere a existência de vida após a morte, deixando tanto crentes quanto céticos cativados por seu legado assombroso. Número 10. Anomalia espiral norueguesa. Na madrugada de 9 de dezembro de 2009, os moradores do norte da Noruega foram surpreendidos por um espetáculo inexplicável que iluminou o frio céu de inverno. Uma espiral luminosa de luz azul e branca, girando como uma galáxia em movimento, apareceu no horizonte. Ela se expandiu com uma precisão assustadora, irradiando-se para fora em um padrão hipnotizante antes de, de repente, se desfazer e desaparecer, deixando apenas um vazio escuro para trás. Capturado em inúmeras fotografias e vídeos por espectadores atônitos, o fenômeno rapidamente se tornou uma sensação viral. A especulação variou desde avistamentos de OVNIs e aberturas de portais até experimentos militares secretos. A espiral era inegavelmente real, mas suas origens permaneciam misteriosas. Veículos de comunicação ao redor do mundo clamavam por respostas, alimentando um turbilhão de curiosidade e teorias da conspiração. A precisão da espiral, seu núcleo distinto e a forma como aparentemente surgiu do nada, a tornaram diferente de qualquer ocorrência natural previamente documentada. Cientistas, governos e detetives amadores igualmente se debatiam com explicações sobre o que significava e o que representava. Dias depois, uma explicação mais plausível emergiu, embora não tenha resolvido completamente o mistério. O Ministério da Defesa da Rússia assumiu a responsabilidade, atribuindo a exibição bizarra a um teste fracassado do míssil Bulava, lançado de um submarino no Mar Branco. Segundo o relatório, o terceiro estágio do míssil apresentou falhas, causando uma rotação descontrolada que resultou no efeito espiral visto no céu. Essa explicação parecia plausível e muitos especialistas concordaram que ela se encaixava no padrão observado. No entanto, dúvidas persistiram. Críticos apontaram inconsistências, como a simetria única da anomalia e a falta de ocorrências anteriores semelhantes, apesar de numerosos testes de mísseis fracassados. Para alguns, a explicação oficial era conveniente demais, deixando espaço para especulações mais selvagens envolvendo dimensões alternativas ou tecnologia secreta. Número 11 – A Foto Fantasma de Abraham Lincoln A história por trás da fotografia fantasmagórica de Abraham Lincoln é uma que mistura história, mistério e o sobrenatural em um conto ao mesmo tempo assustador e cativante. A imagem em questão apresenta Mary Todd Lincoln, a viúva do ex-presidente, vestida de preto, sentada com uma expressão perturbadora. Flutuando atrás dela está uma aparição tênue, mas reconhecível, que muitos afirmam ser o fantasma do próprio Abraham Lincoln. Esta fotografia foi tirada no início da década de 1870 por um fotógrafo espiritualista chamado William Mumler, conhecido por seu trabalho controverso. Mumler alegava capturar as imagens de espíritos falecidos e construiu uma reputação que atraía tanto crentes quanto céticos. Mary Todd, já sobrecarregada pelo luto e com um profundo interesse pelo espiritualismo, buscava consolo na possibilidade de que seu amado marido ainda pudesse estar próximo, mesmo após a morte. A fotografia resultante mostra a figura de Lincoln, de pé diretamente atrás dela, com as mãos aparentemente repousando protetoramente sobre seus ombros, uma visão que causou arrepios em muitos. Para a senhora, Lincoln, isso não era um truque ou engano, era a prova tangível da presença contínua de seu marido, uma confirmação que transcendeu a barreira entre a vida e a morte. No entanto, a autenticidade da fotografia tem sido objeto de ferozes debates desde que foi revelada pela primeira vez. Críticos e estudiosos apontaram para o histórico questionável de Mumler, sugerindo que a imagem foi produto de manipulação deliberada, possivelmente alcançada através de dupla exposição. Mesmo com os avanços modernos na análise fotográfica, a imagem continua sendo um mistério. A clareza com que a forma fantasmagórica de Lincoln aparece e a intensidade emocional que ela transmite deixam muitos na dúvida de que poderia ser apenas um truque inteligente. Vale notar que esta fotografia não foi simplesmente descartada como uma farsa. Tornou-se emblemática de uma tendência social maior na América pós-guerra civil, onde famílias em luto frequentemente recorriam ao espiritualismo em busca de consolo. A imagem do fantasma de Lincoln, pairando perto de sua viúva, alimentou a necessidade coletiva de fechamento em uma época em que a perda era uma experiência nacional. Se alguém vê isso como um encontro sobrenatural ou como produto da desesperança de uma viúva enlutada, esta fotografia perdura como um dos vislumbres mais intrigantes e inquietantes no reino do inexplicável. Número 12. Bebês encomendados por correio. Estranho e bizarro. Essa é provavelmente a primeira coisa que vem à mente quando alguém vê a imagem de bebês sendo enviados pelo correio como se fossem cartas. A foto dos bebês encomendados por correio é uma dessas imagens assombrosas da história, que evoca mais perguntas do que respostas. Tirada no início do século XX, a fotografia mostra uma fila de bebês colocados ordenadamente em algo que parece cestos de correspondência, aguardando o envio. A cena é bizarra, com os bebês posicionados como se fossem meros pacotes, esperando para serem entregues a destinos desconhecidos. A imagem é frequentemente associada às histórias assustadoras e um tanto exageradas sobre uma época em que bebês supostamente eram encomendados e entregues por correio. Embora a origem exata da fotografia permaneça obscura, disse que ela circulou durante a era em que as práticas de adoção de crianças eram mal regulamentadas. No início do século XX, os orfanatos estavam superlotados e as agências de adoção estavam desesperadas para encontrar lares para essas crianças. Em alguns casos, essas agências anunciavam bebês em catálogos, prometendo entrega após a compra. Essa prática sombria capitalizava a crescente demanda por adoção e a frágil estrutura social da época. No entanto, a realidade por trás dessa imagem perturbadora pode ser mais complexa. Historiadores debatem se a foto realmente representa um sistema de encomenda por correio ou se foi encenada para dramatizar as práticas de adoção da época. O serviço postal dos Estados Unidos chegou a permitir que crianças fossem enviadas pelo correio, embora isso se aplicasse a áreas muito rurais e geralmente envolvesse o envio para parentes como parte da vida cotidiana, em vez de uma transação comercial. Na época, era mais barato enviar crianças ou transportá-las com selos do que realmente comprar uma passagem de passageiro. Isso se aplicava apenas quando a criança pesava menos de 5 quilos. Felizmente, o ato de enviar crianças pelo correio foi abolido dois anos depois. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e clique nos cards da tela para assistir a mais um vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo!